Fala galera, aqui quem está falando é TIC, pra trás, sempre é você galera, mais um vídeo aqui de Sokhaminage World galera, e é isso galera, vídeo inteiro pra vocês, se inscreva no canal, deixe o like de vocês aí, compartilhe na rede social galera, divulgue seus amigos, galera, vamos aqui, vamos aqui uma nova série, novo jogo aqui, aliás, novo jogo não, é um jogo aí que a gente conhece que é Sokhaminage World, vai um bom tempo que eu fui uma série dessa aí galera, mas voltei, voltei, porque a galera tá pedindo aí, então, tá pedindo então, tem o que jogar, bora jogar aqui, ó galera, não tem uma liga para jogar, se vocês tiveram uma liga, deixa na descrição o ID aí, ó, que é isso aqui, que a gente tem que colocar aqui, eu achei uma liga aqui, aleatório aqui, pra gente começar aqui, porque se você não tiver, a gente já vai começar aqui, nessa aqui, que eu achei aqui pra gente jogar, então, se você não tiver, bora jogar nessa aqui que eu tenho, ó, aqui ó, copie esse, esse ID aqui, e bota aí em nome de vocês, a gente, sim, galera, vou me esquecer de avisar vocês, aí a gente vai começar na segunda divisão, porque essa liga aí não é minha, uma liga aí que eu achei, é isso galera, então, copie e cola esse, esse ID aqui, ó, eu vou deixar esse ID aí na descrição aí, aliás, é, na descrição, vou deixar aí na descrição, é só vocês copiar e colar aqui, nesse mesmo modo de jogo que tem aí, é só vocês entrarem no modo de jogo aí, só que é meu jogo aí, aí vocês vão saber, com a ideia, então, bora ver aqui, ó, a gente vai começar na segunda divisão aí, do campeonato, brasileira, e a liga não é minha, eu já avisei a vocês aí, ó, aqui, bora ver aqui, ó, essa é a liga que eu quero jogar, essa liga não é minha, ó, vocês estão vendo aqui, que já está aí com um jogador, já, um lugar de manager aí, que assumiram as equipes, não vou jogar na primeira divisão, eu quero fazer aqui com você, galera, aqui na segunda divisão, aqui, não tem ninguém aqui, que não tem ninguém aqui, ó, que assumiu aqui pela segunda divisão, e a gente pode jogar aqui, se a gente completar aqui, todo mundo completar aqui, esses 20 times que tem aqui, a gente pode fazer essa série, então, eu assumi, eu vou assumir aqui, ou, tem uma, não sei, eu tava querendo fazer com o Corinthians, ela dá a primeira divisão, ó, o Corinthians não tá na segunda divisão, tá na primeira, então, eu resolvi fazer aqui, ó, com o Coritiba, é, vou começar aqui com o Coritiba, ó, já vou logo assumir aqui, o manager, vou continuar aqui, confirmar ali, nossa contratação ali, para a equipe do Coritiba, bora ver como é que vai começar aqui, eu não sei se já está rolando o campeonato, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, vai um bom tempo que eu não jogo isso, eu não sei nem onde é que fica a tabela aqui do jogo, mas, a gente aprende, galera, a gente aprende aí, aos poucos, deixa eu ver se eu acho aqui a tabela do campeonato, bora ver se a gente está ali, um, um primeiro, se já comeu, ó, já teve dois jogos aí, já rolou dois jogos, eu vou postar esse vídeo, eu acho que eu postei esse vídeo aqui, né, eu não sei, porque, eu só sei que esse vídeo aqui eu vou postar depois aí pra você, se essa equipa aqui, eu acho que já tem uma, ou, uma ou duas rodadas aí, já tem rolado ali, mas, assuma aí, a ajuda do campeonato, aí você já pode ver aqui, ó, qual equipe é boa para vocês assumir, então, aí, bora ver que os jogos aí a gente vai fazer, né, vou fazer esse vídeo pequeno, que é o primeiro jogo que a gente só fez dois jogos, então, bora ver esses dois jogos aí, que é a equipe do Coritiba Fit, bora ver aqui na nossa agenda, nossa agenda aqui, eu achei, já tenho colocado o jogo aqui, essa agenda aqui é amistoso, não sei o que, se não, ó, se você quer um jogo, só dois jogos ali, aí, vocês dizem que foi amistoso, eu percebi agora, a gente teve amistoso, aí, que o Coritiba aqui tá, a gente, assim, técnico por enquanto, aí, já estreou aqui, bem contra a equipe do Botafogo ali, ó, foi 3 a 1 ali pra gente, e logo, seria aqui, ó, contra a equipe do Juventudes ali, aí, em goi de 2 a 1, foi bem, a gente conseguiu ver, não sei, bora ver aqui como é que foi o primeiro jogo contra o Bahia ali, bora ver, ver a partida, ou jogar em, partida em 2D, bora ver a partida, não, bora ver a partida, porque essa partida aqui a gente não fez, foi aleatório, então, bora ver como é que, que foi aqui o resultado do jogo, bora aqui, ó, da play aqui, bora ver que na análise estatística, a gente ficou ali com 20, é, com 62% de posse para contra 38 deles, a gente deu 21 chutes contra 9 deles, a gente jogou bem, contra a equipe ali, do, foi contra a equipe do ABC, galera, a gente jogou muito bem com o Relezen, então, depois, no próximo vídeo, a gente vai ver aqui os jogos em 2D, porque é como a gente vê normal ali, ó, e esse joguinho aqui é muito massa também, que dá pra gente ver o estádio, a foto, muitas coisas, hein, também ele vai dar uma olhadinha aqui na nossa tática, bora ver aqui, cadê, eu não sei onde é que fica, tá aqui, achei táticas, para ver que nossa equipa tem esses Santos aqui, que tá vermelho, eu não sei porque ele tá vermelho, se você souber, deixa na descrição, é, porque faz muito, muito tempo mesmo que eu não jogo esse jogo, eu não sei nem como é que importa mais jogadores aqui pra jogar direito, deixa eu ver, ó, temos aqui, Kleber, né, ó, Kleber aqui, tá com o overall de 83, e temos também, que é o nosso coleiro, nosso coleiro aqui, é o Wilson, nosso coleiro é o Wilson, quem, cadê, esse Santos, que ele joga ali, eu acho que é porque ele tá no lugar errado, né, galera, tá no lugar errado dele ali, ele não joga por ali, também não joga por aqui, esse jogo dos que estão aqui, aí vai ter que melhorar ali também, nossa formação, a gente vai botar uma formação diferente, então, depois eu faço isso, porque a gente começou agora o coisinho, eu acho que eu vou botar a formação que eu tava jogando ali com a equipe do Monaco, aqui, é essa aqui, ó, 4, 3, 2, 1, aqui, ó, vou deixar assim, foi essa, é, foi essa mesmo, não lembro mais da minha formação, não, não foi essa, não foi, foi a outra, deixa eu ver, ó, foi, até, aqui, galera, vou, vou com essa formação aqui, ó, 4, 2, 3, 1, aqui, aí, pelo nosso campeonato, e agora a gente tem que organizar aqui a nossa equipe, agora, organizar aqui, botar jogadores certos, aqui no lugar certo deles, temos quem é nosso coleiro aqui, ó, titular, esse, Felipe Grane, aqui, ele tem um, cadê, tem ali, mostra os nervos deles ali, pé direito, idade 26, temos Kleber ali, que tem que correr ao 71, eu vou, vou, vou deixar Kleber aqui, ó, titular, quem, esse Carlinhos, agora, não sei, quem é que joga, não, tem esse Mendes, aqui, também não joga ali, esse índio não joga, joga ali de atacante, a gente vai ter que pegar, temos esse réu aqui, deixa eu ver, ele joga pelo, pela direita, vou botar ele aqui no lugar desse Carlinhos, esse Carlinhos joga onde, esse Carlinhos, ele joga de lateral, então, bora botar ele aqui, ó, negra desse, desse, ah, ele joga pela esquerda, né, beleza, então, deixa ele aqui pela esquerda, bora botar ali, um lateral, bora, se a gente acha um lateral aqui, para ele colocar no lugar dele também, deixa eu ver, temos algum lateral aqui, aqui, não tem lateral aqui, então, a gente vai ter que, organizar bem aí, nossa equipe, a gente, não conhece, o elenco, deixa eu, ajeitar, é, galera, tentei aqui, escala aqui, nossa equipe, mas, não é, eu vou, tentar aqui, em ofimismo, ok, não deu, eu não, assisti o jogador certo aqui, ok, a gente vai precisar aqui de um lateral, ajeitar aqui, ó, já descobri que, se, Matheus aqui, ele joga aqui, de lateral, a gente só tem lateral esquerda, esse aqui, ó, cadê, esse aqui, joga de Zagiro, a gente não tem um lateral direito, a gente vai precisar de um lateral direito aí, por enquanto, ok, agora não vai dar, porque a gente acabou de começar aí, então, a gente vai ter que pesquisar aos poucos aqui, ver se a gente tem um mão aqui embaixo, aqui, algum jogador ali, para colocar no lugar dele, então, é isso aí, vou finalizar o livro aqui, é, o vídeo ficou um pouco pequeno, a gente, em, praticamente, não começou, porque aí, também, ali, a liga não é minha, a liga já tinha, tava rolando, já, já teve duas rodadas já no campeonato, então, vou finalizar o vídeo por aqui, depois, eu vejo aqui, ó, se eu acho algum lateral ali, para colocar ali, no lugar desse, cadê, ó, é no lugar desse Wesley, aqui, esse Wesley joga de Zagiro, ele é Zagiro, ele, então, eu já, eu acho, eu já vou deixar ele aí, então, vou tirar esse, esse carlinho aqui, ó, vou tirar esse carlinho, que, ele joga, mas tem um overall muito mais abaixo ali, que esse Matheus, ainda vai precisar de um volante, que esse Everton Ribeiro, a gente pode colocar aqui na frente, ó, botar aqui no lugar desse, desse queixo, é, desse queixo ali, e botar esse queixo aí no banco, a gente vê se a gente arruma aqui, um volante, galera, deixa eu ver se eu achar algum volante por aqui, ó, não tem um volante por aqui, é, não tem um volante, depois, eu vejo esse, para a gente colocar aqui no lugar desse queixo, então, é isso, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, no próximo vídeo, a gente já volta aí, com vocês na liga, se vocês for jogando ainda, tem isso? Então, finalizar o vídeo por aqui, bora ver se aí, como é que vai ser aí, nossa série, se a gente for bom a vocês gostar, a gente continuar, se não gostar, a gente terminar por aqui mesmo, então é isso, galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe a vocês, se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social, galera, com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.